Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 1 milhão de queimados por ano. Por isso, o mês de junho é o mês de conscientização com a campanha Junho Laranja. Foi o mês passado, mas gente, as queimaduras acontecem todo ano. A gente conseguiu marcar pra hoje essa entrevista e por isso que a gente fala disso agora. Eu recebo a enfermeira, estomaterapeuta Rossella Schwarzbach. Seja bem-vinda, Rossella. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Eu tinha falado dermatologista, mas é enfermeira, tá, gente? Cuida dos queimadinhos. Primeiro, vamos explicar o que é estomaterapeuta, pra o pessoal entender aqui a sua especialidade. Estomaterapia é uma especialização da Faculdade de Enfermagem. Então, a gente atua em três segmentos. Estomias, incontinência e feridas. Abrange as queimaduras junto. As feridas, abrange essas queimaduras. Rossella, disse pra mim, às vezes a gente pensa, ah, é queimadura e quando eu boto a mão na panela quente, me queimei com água, isso deve ser muito comum. Mas existem vários outros tipos de queimadura, né? E aí eu queria que você falasse dessas principais causas, porque daí eu tava até procurando, até produtos químicos causam queimadura. Sim, até. Quais são as principais? Na verdade são as queimaduras químicas, as queimaduras térmicas, né? Por escaldaduras. Tem as químicas por misturar componentes químicos. Ah, eu vou fazer limpeza na minha casa, quero misturar, né? Que boa com alguma coisa e acaba ocasionando essas queimaduras, né? E as queimaduras do sol, né? Então, como as queimaduras, elas têm vários processos, queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Então, as queimaduras elétricas. Claro. Né? Então, por colocar o dedinho na tomada, né? Ou mexer num fio de alta tensão. Então, são praticamente esses três tipos, né? As queimaduras térmicas, as químicas e as elétricas. Elétricas. Já me vi aí em algumas delas. Ainda bem que não foi grave. Essa semana queimei aqui ainda, tá manchado com o vapor daquele negócio de passar roupa. A gente acha que não é nada, mas aí vai lá e começa a arder e você acha que não é nada e tá aqui marcado. Aí eu te pergunto, o que é que a gente faz? Se tem causas diferentes, o tratamento também tem que ser diferente. Exatamente. Como é que a gente observa cada uma delas e o que tem que fazer? Porque a maioria das vezes as pessoas correm pra baixo da torneira ali e colocar a queimadura. É isso mesmo. Sempre assim? É. Em qualquer situação? Isso. Porque a queimadura, ela tem os estágios. Primeiro, segundo e terceiro grau. Né? Então, quando ela tem o primeiro grau é aquela queimadura do sol. Que a gente vai pro sol, que se queima e tem as consequências. A queimadura, quando ela forma uma bolha, já é uma queimadura de segundo grau. Então, ela já pegou mais, uma parte mais, não só o epiderme como o derme. E a terceiro grau, que são as mais profundas, que podem chegar até o osso, né? Nossa, até o osso. Até o osso. Então, pra gente ver, quer dizer, que daí já é algo mais corrosivo, é algo que realmente penetrou na pele e o negócio é bem mais grave. Sim, e as consequências são bem piores, né? Numa terceiro grau, porque ela vai, dependendo do local, tirar a função. Então, da mão, né? Do rosto, pescoço, enfim. Daí, tira, a pessoa acaba perdendo função também. Sim. Então, dependendo do grau da queimadura, vai ter um tipo de tratamento. O ideal, pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, é você queimou embaixo da água fria mesmo. Até que depois seja medicado. Exatamente, até procurar um centro de referência ou um profissional especializado pra fazer o tratamento subsequente. Sim. E, Rosela, agora a gente entra nos mitos e verdades. O pessoal adora remedinho caseiro pra enfiar em cima da queimadura e achar que é milagre. Passa de dente é uma delas. Exatamente. Borra de café, café, pó de café. Isso pode ocasionar o quê? Porque, de fato, tem algum efeito realmente que vai ajudar? Na verdade, às vezes, o efeito é só temporário, né? Só naquele momento. Mas o efeito, depois, chega num pronto atendimento cheio de creme dental, pra você retirar vai ser dolorido e ele pode mascarar até um terceiro grau, né? Isso é muito polêmico. Então, a gente acaba sempre falando, ah, eu coloco creme dental, eu coloco borra de café, eu coloco para vaselina, né? Então, isso acaba prejudicando num tratamento posterior. Então, o ideal é queimou água corrente. Água corrente e procura o centro especializado, um profissional especializado, um centro de referência. Isso aqui em Blumenau a gente não tem um centro de referência. Mas os hospitais, os pronto atendimentos, eles acabam fazendo esses primeiros atendimentos até levar esse paciente, quando mais grave, para um centro de referência. E o pessoal que gosta de, ah, queimou, vou colocar o gelo em cima. Não. O ideal é água corrente e fria, tá? Principalmente quando você queima e está com roupa. Roupa, adornos, né? Então, queimou a mão, principalmente. Está fazendo um café. Caiu a água do café. Imediatamente ela já forma a bolha, porque geralmente é uma queimadura mais profunda. Retirar anéis, tudo que tiver, por quê? Porque vai causar edema e depois vai ficar muito mais difícil de tirar. Retirar, exatamente. Então, daí procurar um centro, por quê? Porque depois vai ver se vai romper essa bolha ou não, se vai retirar o líquido de dentro, como que vai estar. Porque o risco de infecção é muito grande. Então, quando você tem, numa criança, 15% da superfície corporal queimada, ela já tem risco de morte. Nossa. É muito grave. Parece pouco, mas diante de um dado como esse, a gente tem que se preocupar mil vezes mais, né? Exatamente. Então, sempre cuidado, né? Aquelas dicas que a gente fala, não deixa, se tem criança em casa, panela perto no fogão que ela pode puxar, não deixa. Enfim, rodear de cuidado e a gente também, né? Exatamente, porque a criança, ela não tem noção do perigo, né? Ela vai na cozinha, ela vai querer olhar o que tem no forno, dela vai colocar a mãozinha, vai queimar a mão, né? Ou vai puxar a panela, onde que são as crianças, a maior, a queimadura mais frequente é por escaldadura. Onde a água cai e daí o comprometimento é bem profundo. Se a gente se queima sem querer, imagina as crianças que não tem noção. Cela, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. E que a gente saiba cuidar mais aí pra não enfrentar queimadura, que só aqui já doeu, gente. Imagina, né? Imagina o corpo todo. É, obrigada, Rosela, até a próxima. Obrigada a vocês, até.